Salve Beatfellas, salve para o Beatfellas Salve para o Beatfellas Salve Beatfellas I'm just a kid you heard about Beatbox National Vamos então, segundo show de jurado Recebam com muito carinho no 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox National Why don't you come and spare with me Stay with me Stay with me I love you only you don't see You don't see You don't see You don't see No 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 E chegou a sua hora, essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Ela vai ser jogada, o teto luz, pode acarar aquela tona Banda chuva na mão, fumando do vejo e pára chuva na mão Fumando do vejo, onde o Rafinha toca, o baile vira rave Onde o Rafinha toca, o baile vira... Onde o Rafinha toca, o baile vira... O meu salve aí pro zonário, é isso, obrigado! Uou, 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 uou... Parabéns, irmão, representou... Da hora, Rafael, da hora... Mais barulho para o Rafael, por favor... Onde o Rafinha toca, o baile vira... Oye, o Rafinha toca, o baile vira... Quem do Rafinha toca, o baile vira... Oka-o, uou... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...